Barba, cabelo, bigode Sei que isto não pode É querer abusar Faço então sobrancelha Faço o que me der na telha Pra te conquistar Barba, cabelo, bigode Sei que isto não pode É querer abusar Faço então sobrancelha Faço o que me der na telha Pra te conquistar Tenho andado com o pensamento solto Mas ao teu lado sei que vou poder contar Chutar o balde não vou Quero fantasias de amor E vou tocando um jardim pra cada flor Chutar o balde não vou Quero fantasias de amor E vou tocando um jardim pra cada flor Barba, cabelo, bigode Sei que isto não pode É querer abusar Faço então sobrancelha Faço o que me der na telha Pra te conquistar Barba, cabelo, bigode Sei que isto não pode É querer abusar Faço então sobrancelha Faço o que me der na telha Pra te conquistar Tenho andado com o pensamento solto Mas ao teu lado sei que vou poder contar Chutar o balde não vou Quero fantasias de amor E vou tocando um jardim pra cada flor E vou tocando um jardim pra cada flor Chutar o balde não vou Quero fantasias de amor E vou tocando um jardim pra cada flor Barba, cabelo, bigode Sei que isto não pode É querer abusar Faço então sobrancelha Faço o que me der na telha Pra te conquistar Eu faço o que me der na telha Pra te conquistar Se eu faço até sobrancelha Imagina a barba, cabelo, bigode Eu faço o que me der na telha Pra te conquistar Olha o que eu faço mesmo